Vambora, Rincão, Sapienza, Fogo, Manicongo, certo? Use na produção, audácia, vambora, ei! Profissão, perigo, nós ama, nós treta Vive e morre, corre atleta Tinta, passa pela folha, poeta Eu juro, não é pelas novinha de abarreta Minta, a rua vai saber Mentira e arte junta, nunca vai caber Aqui não tem seguro na hora de exercer Sabendo que o fracasso tá paquerando você Cê vê que a desilusão mora no gueto Talentoso bolado, pagando seus boletos Os sonhos tão de lado, cantar pra multidões Rimando no espelho, reflete decepções Cifrões, agride a nossa estrutura Mas paga os soldados que defendem a cultura Eu sei que os novatos nunca viu um dinossauro É fato, respeita pra quem tem, dizia o rap do Mauro Pelas irmãs, pelos irmãos É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Provisão, perigo Pelas irmãs, pelos irmãos É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Provisão, perigo Caminhando na estrada, perigosa Degustando das taças, venenosa Onde tem tubarão, não é mar de rosa Não venha me dizer, relaxa e goza Muito velho pra viver, tipo adolescente Novo pra ignorar o que vem na frente Minha inspiração tem ereção Tô fudendo enquanto não fico impotente Mil fita, um firmamento Independente da fé, a benção que são bento Vários equipamentos, trazem o capricho Na antiga, batida feita na lata de lixo Povo pobre consumindo, tão se deslumbrando Tão botando a sujeira embaixo dos panos Tamo invadindo, não, tamo ocupando Incomoda a burguesia, tipo os médicos cubanos Pelas irmãs, pelos irmão É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Provisão, perigo Pelas irmãs, pelos irmão É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Provisão, perigo Os pato na caneta, eu não escrevo mito Exagerei nas letras, no estúdio eu vomito Censuras eu deleto, esse é meu delito Na minha eu dilato, na música levito Beleza nas raízes, com firmeza pise Mas se faltar raízes, cuidado com o deslize Espinhos nessa trilha, são várias armadilhas É provisão, perigo, não espere que alguém avise Livremente os talentos, vejo compondo No passado, ao relento, tudo maquinado Vejo os trampos girar, tudo redondo Muitos viram o sol nascer quadrado É superação, caralho Sem registro, na carteira de trabalho Teve gente que dormiu na cela E o oportunista, tá na pista pra ganhar as quirela Uau! Pelas irmãs, pelos irmão É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Provenção, perigo, pelas irmãs, pelos irmão É por amor, pelo cifrão Pela minha cor, não é em vão Pra eu testar o perigo Pela Zilmã, pelo Zilmão É por amor, pelo Cifrão Pela minha cor, não é igual Pra eu testar o perigo